Mas e o ano retrasado, tu já era próximo da GK ou não? Sim, o ano retrasado se eu não me engano foi em João Pessoa E tu também fez a cobertura? Não, não tinha uma cobertura assim não, mas teve conteúdo Se eu não me engano foi a farofa que teve o homenagem da Boca Rosa Não sei se você lembra, saiu em todas as redes sociais Era num hotelzinho bem pequenininho Acho que tinha, sei lá, nem um terço do hotel de Fortaleza Era bem pequenininho mesmo E aí ela fez a festa num lote, numa chacra, a uns três quadras do hotel E aí era a área residencial, acabou com a festa por causa do horário E aí todo mundo foi pro hotel e fez a festa na piscina Entendi Só que eu acho que o hotel já não era reservado não Mas já tinha a história do hotel já Todo mundo ficava junto Ó, tu tá falando desse lance aí que supostamente aconteceu com a Boca Rosa e tal Que ela tava envolvida Nunca apareceu um cara desses aí famoso, influenciador Ou até, sei lá, um cara de TV mesmo, puto contigo? Puto com a página? De mandar um asdêmico, tira essa porra ou qualquer coisa assim? Não, já me mandou no WhatsApp, assim, que eu lembre Pra ficar marcado na memória mesmo, uma vez Eu tinha um casal que eu era amigo de ambos, mais da menina do que do menino E eles anunciaram o término Obviamente a gente anunciou o término também Porém, eu já sabia o porquê do fim da relação Tinha sido traição da parte dele Mas eu não ia soltar Igual eu te falei, eu nunca Nunca pensei em trabalhar com exclusivas Mesmo sabendo de tudo E aí Eu recebi um print de um grupo do WhatsApp Onde a mãe da menina estava E a mãe da menina mandou um texto contando que ela tinha sido traída E aí Eu soltei Porque, assim, não foi eu que falei Foi a mãe da menina Então eu tô replicando uma notícia Onde eu fui atrás pra confirmar se não era uma montagem Às vezes alteraram o nome do contato pra Mãe da fulana E aí a gente soltou Foi soltar e o rapaz me ligava Toda hora Eu tava indo de Goiânia pra Brasília pegar um voo Nossa, ele ficou no meu pé A viagem inteira Duas horas ele me ligando Que alegria Não, foi só sucesso Aí resumindo Ele cansou de me atormentar Viu que não ia conseguir o que ele queria Que era apagar a postagem Ele começou a atormentar a menina E aí ela pegou e falou Rafa, vamos fazer o seguinte É só pela paz mesmo Pela saúde mental Apaga isso daí pra mim Só pra eu ter paz aqui Já basta o que tudo que aconteceu no relacionamento E tudo mais Eu fui e apaguei Pela educação dela Entendi Se ele tivesse conversado comigo Normal, igual todos os outros artistas fazem Tipo, não gostei disso Tem como você alterar isso pra mim, por favor? Ou se não soltar uma matéria nova com a minha fala Eu teria feito Mas da forma que ele me abordou, não E o que acontece mais? É um cara pedir pra tirar Ou um cara pedindo pra soltar uma outra Com a versão dele? Quando acontece é pedindo pra tirar Porque às vezes não foi aquela versão que saiu Mas assim, é raro isso É raro, raro, raro isso acontecer É assim, de mil posts uma vez Até porque quando saiu lá na Choquei Lá a Choquei, pelo que você tá me dizendo Ela mais amplifica uma parada Do que, como você disse também Da exclusiva, né? Então, na verdade, você repercute um bagulho Que já tava Que a galera meio que já tinha visto, né? Sim Já saiu em algum lugar Por exemplo, um seguidor médio da Choquei Tá ali pra não perder O que tá acontecendo ao redor Porque, na verdade, o que vocês fazem É pega, agrega aquilo ali tudo E solta de uma forma centralizada É pelo menos isso que eu entendi Sim É isso mesmo Na verdade, o que a gente solta Já tá na mídia Entendeu? Às vezes, por um portal menor Que, às vezes, não tem A visibilidade que a Choquei tem Às vezes, o portal tá lá postado 10 minutos Mas, a partir do momento que a Choquei posta Aquilo ali Tem uma visibilidade maior Vamos dizer assim E aí, você e a tua equipe Ficam ligados nesses portais aí O tempo inteiro Dando F5 Vendo o que tá acontecendo ali Pra poder soltar Sim, a gente recebe também Muita coisa por direct Principalmente dos artistas e famosos, né? Que é o nosso nicho Igual, o pessoal às vezes fica perguntando Ah, eu vi aqui que vocês postaram Que fulano parou de seguir ciclando A gente não tá lá conferindo A gente não tem tempo pra isso A gente provavelmente recebeu aquilo De algum seguidor, fã-clube Porque fã-clube é bem ligado nisso Esses dias pra trás Eu vi no Twitter Que parece que tem um aplicativo Que eles conseguem ver Quem deixou de seguir quem E quem seguiu quem Na maioria das vezes Até sai notícia, por exemplo Bruna Marquezine foi seguida Por Justin Bieber É por esse aplicativo Eu não sei qual é Mas, pelo que eu sei Deve existir alguma coisa Relacionada a isso Mas é fã-clube que toma conta Não é página de fofoca, não É, faz mais sentido, né Imagina Não, tem muito mais o que fazer Do que ficar procurando Quem que tá seguindo quem Não dá Eu imagino, cara Eu imagino